Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff não tem agenda oficial prevista para esta quarta-feira. Na manhã de hoje, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso vai detalhar as ações do Brasil Integrado, uma iniciativa para reduzir a criminalidade articulada inicialmente entre as forças de segurança dos estados do Nordeste e do governo federal, em esquema semelhante ao realizado durante a Copa do Mundo. A operação poderá ser levada para outras regiões do país. João Pedro Neto, direto do Planalto.